Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Uma boa noite para todos nós. Vamos aproveitar a nossa chance, né? Depois a gente não pode dizer que não sabia. Não tem jeito. Nós estamos recebendo muito do Espiritismo, estamos recebendo muito dessa doutrina esclarecedora que, com certeza, nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. E também está presente para explicar os momentos felizes também, né? Não é só. Ela não é só uma tábua de salvação nos momentos de dificuldade, né? Também explica os nossos momentos felizes, nos ajuda a vencer nesses momentos felizes, a não temer. Porque tem gente que não curte o momento feliz, não. Tem o medo danado de piorar. Então, fica ali a princípio, fala, não, deixa eu ficar assim mesmo, porque se acontecer alguma coisa, não vai ser surpresa, né? Essa é a teoria dos pessimistas. Os pessimistas não querem nunca melhorar. Com medo de que pode piorar, já fica mesmo, né? Naquela situação. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. A gente, na terça-feira, eu cito, às vezes, falta do Evangelho, que na terça-feira a gente faz um estudo, assim, sistematizado, do Livro dos Espíritos, né? A gente vai de pergunta em pergunta e vai estudando o livro. Aí, no domingo, aproveitamos aí pra abordar assuntos do Evangelho, não que os assuntos do Livro dos Espíritos não tenham a ver. A gente tá sempre buscando no Evangelho também. Mas a gente tá precisando mesmo, assim, de um carinho no coração, né? Tá tudo muito difícil, a vida da gente e a de todos não tá fácil. Aliás, a vida na Terra, ela não é muito fácil. Ela não é um turismo. Nós não viemos pra cá pra isso, né? Pra ficar passeando aqui na Terra, se divertindo aqui na Terra. A gente veio pra cá resgatar o nosso passado, preparar um futuro melhor, vivenciar o presente que é um presente de Deus, a oportunidade da encarnação. E, com isso, vamos adquirindo experiências que vão nos fazendo evoluir. Trouxemos um capítulo do Evangelho, uma das bem-aventuranças, tem várias, a gente já falou sobre várias. E essa daqui hoje fala sobre a resignação e a obediência. Nós vivemos dias difíceis. Não resta a menor dúvida. Todo mundo, todo mundo vive dias muito difíceis nessa Terra. E, muitas vezes, nós nos revoltamos com isso. Nós não aceitamos, nós nos sentimos vítimas da situação que, às vezes, se apresenta. Não nos achamos merecedores daquela tristeza, daquele sofrimento. Mas, Deus não fica lá, aleatoriamente, mandando desgraça pra ninguém. Ele tá sempre nos dando a oportunidade da gente resgatar o nosso passado. Então, nesse capítulo, são as bem-aventuranças, três. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a Terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, três coisas que nós não temos. Nós não temos a ideia de que, chorando, a gente vai ser consolado. Pelo contrário, a gente se revolta diante das situações que nos fazem chorar. Não somos brandos. Coisa que a gente, na Terra, a gente não é brando. A gente é bélico. A gente não aceita muito bem as coisas. E muito menos pacífico. Pra isso aqui, a gente tem que ser mais humilde, né? Pra reconhecer. Se estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, ainda que a gente não saiba exatamente qual seja ele, alguma coisa fizemos. Porque senão nós estaríamos atestando a injustiça divina. Se Deus tudo pode, tudo vê, né? Tudo sabe, é a onipotência, a onisciência, a onipresença, que são características de Deus. E se ele é soberanamente justo e bom, né? São atributos de Deus. Claro que não pode. Deus não poderia nos dar nenhuma dor gratuitamente. Então, se nós nos consideramos deístas, abraçamos essa ideia de um Deus soberanamente justo e bom, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, então, logicamente, o sofrimento que manda para nós, manda, entre aspas, que não é bem assim, não manda, né? É uma consequência das nossas atitudes, mas ele não seria justo se nós não tivéssemos feito alguma coisa que pudesse gerar uma dor e um sofrimento. Somos filhos queridos do pai. Um pai não castiga o seu filho. Um pai mostra para o seu filho que ele está errado e dá oportunidade a ele de ele melhorar. Então, se nós fazemos isso com os nossos filhos, por que Deus não faria se é perfeito e nós não somos? Então, claro que alguma coisa existe por trás das nossas dores, dos nossos sofrimentos. De duas espécies, são as vicissitudes da vida, as contrariedades da vida. Umas têm sua causa na vida presente, que são as causas atuais, que, para a surpresa nossa, são as mais numerosas. São as mais numerosas. Nós adquirimos, muitas vezes, dores e sofrimentos que não estavam no nosso mapa kármico, que não estavam presentes na escolha que fizemos. Porque fazemos escolhas. Ao reencarnarmos, trazemos as escolhas que fizemos. Mas nem sempre nós aceitamos bem aquilo que escolhemos. Porque quando fizemos a nossa escolha, fizemos com a visão espiritual. Não tínhamos a carne, não estávamos no mundo material. Apenas com a visão espiritual, dando a amplitude do conhecimento da nossa vida passada, fazendo um balanço, fomos gradativamente preparando um roteiro de viagem para nós. E quando nos vemos no plano material a ter que resgatar aquilo tudo, a ter que vivenciar as nossas escolhas, muitas vezes, nós não gostamos, nós não aceitamos e nos revoltamos. Aí, claro que nós vamos acumular dívidas, nós podemos adquirir doenças com os nossos maus hábitos, com os nossos excessos, com os nossos vícios, que não trouxemos na nossa carta, digamos assim, de viagem. E aqui a gente adquire. Então, umas têm causas na vida presente, são as mais numerosas, e outras fora desta vida, são causas anteriores, que aqui estamos para poder resgatar. Tudo isso nos traz sofrimento, traz oportunidade, mas traz o sofrimento. Se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, é completamente estranho, e que parecem atingi-lo como por fatalidades. Então, tem males que como, como por fatalidades, porque não são fatalidades, como a gente entende, seria, mas não são fatalidades, aos olhos de Deus, não. Porque fatalidade, é algo que nós não podemos mudar. A gente já falou sobre isso aqui, eu adoro esse capítulo, em O Livro dos Espíritos, que explica isso. Fatalidade, no real sentido da palavra, só o momento do nascimento e da morte, porque é esse que a gente não pode mudar. Ah, mas eu posso ser suicida, eu posso ir antes. Ué, o fato de estarmos indo antes, não está mudando a data, o período da nossa partida, não, nós que antecipamos. É como aquela pessoa que compra uma passagem, e ela pega uma carona com alguém antes. Ela não mudou. A data da viagem dela, era aquela data que ela comprou. Ela que se antecipou, e foi de carona, e antes com alguém, para algum lugar que queira viajar. Então, a fatalidade, só no momento do nascimento e da morte, as outras coisas que nos acontecem, que aparentemente não estão dentro da nossa escolha na atual encarnação, não estão na nossa escolha agora, mas estiveram um tempo. Porque quando nós pedimos uma morte trágica, quando nós escolhemos uma morte trágica ao reencarnar, para resgatar um passado, a escolha que fizemos, para ter uma morte trágica, ela poderia ter sido evitada, a causa dessa morte trágica, não exige agora e sim no passado. Então, foi um erro do passado, que poderia ter sido evitado no passado, e não foi. Então, ali nós tínhamos autoridade para isso, mas preferimos muitas vezes, desobedecer ou errar. E aí, isso gerou um pedido de resgate com uma morte trágica. Então, a morte trágica, que aparentemente é uma fatalidade, é uma fatalidade hoje. Mas ela não foi fatalidade na época que a gente podia alterar isso. Então, digamos, vamos deixar assim, atualmente, aquilo que o homem não pode evitar, passa a ser, na atual existência, uma fatalidade. E aquilo que ele pode evitar, não é. Não é aquilo que tem algo que ele possa fazer, e ele não faz, e sofre as consequências, aí não é a fatalidade. Não é a fatalidade, aquele que bebe, bebe bastante, entra num carro para dirigir, bate com esse carro, e morre, isso não é uma fatalidade. Ele poderia ter evitado, ele se suicidou, porque, claro, ele não teve, poderia até, não tem intenção, mas ele correu o risco, né, de beber e dirigir. Então, pode causar um acidente e morrer. Então, isso não é uma fatalidade. Mas, passar debaixo de uma marquise, essa marquise cair na cabeça da pessoa, é, né, aos olhos de hoje. Mas foi uma morte trágica escolhida por essa alma para resgatar um passado delituoso que lá atrás poderia ter sido evitado uma escolha dessa. Então, nesses casos, nós vamos abordar a questão de agora, né, aqueles fatos que a gente não pode mais mudar. O que que a gente não pode mudar? Nós não podemos mudar perda de entes queridos e a dos que são amparo da família? Não é? A gente não pode mudar isso, Deus é quem sabe. Então, quantas famílias ficam sem seus seus alicerces, né, seus arrimos de família? Quantas famílias ficam sem aquela pessoa que lidera? Né, então, isso a gente não pode mudar? Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, né, acidentes que na atualidade poderíamos, como a gente falou, lá pra trás, mas agora não poderíamos evitar. Né, se estamos, né, não tivemos aí essa que está comovendo, né, o Brasil aí com a morte desse candidato à presidência, ele não podia ter evitado aquilo, ele não estava conduzindo o avião, ele não estava pilotando, o avião caiu. Então, ele partiu. Né, então, isso a família não pode evitar, a menos que ele soubesse que o avião estava com defeito e assim mesmo ele quis, aí era outra história, mas não foi o caso, né, então, porque ninguém é doido, né, um avião que está com problema, a pessoa vai entrar nele sabendo que está, então, aí, não foi o caso, provavelmente não, revezes da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, quantas pessoas perdem suas fortunas e seus bens, embora sejam bons administradores, mas por uma uma fatalidade, aí, entre aspas, essa pessoa perde, flagelos naturais, nós passamos por um aqui em 2011, né, com certeza, algumas responsabilidades as pessoas têm, porque fazem casos em lugares que não é para fazer, né, então, tem uma série de coisas envolvidas, mas ninguém pode evitar, né, um flagelo daquele, uma chuva daquela, uma tromba d'água daquela, ninguém pode evitar aquilo, não está no nosso controle, enfermidades de nascença, teratologias, não é, físicas e mentais, problemas que a gente traz genéticos, a gente não pode evitar, né, por mais que se façam exames, por mais que se cuide disso aí, tem coisas que a gente não tem como evitar, então, o médico fala para o paciente, né, para o paciente, olha, seu bebê vem com o problema, você quer abortar, né, então, a solução seria essa, provavelmente, na maioria dos casos, não querem, nós entendemos e aceitamos e adoramos a ideia de quando alguém tem um bebê que vai ter um problema que não faça aborto, porque não é por acaso que isso acontece, não é, não é por acaso, aquele espírito tem que resgatar alguma coisa e muito menos por acaso estar na nossa família, sob a nossa responsabilidade, então, isso há que se entender, mas nós não podemos mudar esse fato, né, não está ao nosso alcance mudar isso, outras deformidades, né, que acontecem na família, doenças mentais, não, que não, que nem sejam genéticas, mas que acontecem, né, quantos jovens desenvolvem esquizofrenia desde cedo, né, é uma doença que acomete bastante a juventude, então, a gente não pode mudar isso, são dores, são sofrimentos, que a gente não tem como mudar, por isso é que a gente tem que evitar ao máximo aquilo que a gente está fazendo de errado, para não arrumar mais problemas, porque a gente já tem os outros que nós não podemos evitar, os que nascem nessas condições, né, com problemas genéticos, com doenças, certamente, nada um feito nessa existência atual para merecer isso, sem nenhuma compensação, essa triste sorte que a gente muitas vezes carrega na família e naquele que está reencarnando, que não pode ser evitado, né, que são impotentes para mudar por si mesmos essa situação, então, são sofrimentos que não estão aí ao nosso alcance, em virtude do axioma, então, segundo o qual, todo efeito tem uma causa, né, todo efeito tem uma causa, das misérias são efeitos que hão de ter uma causa e desde que se admita esse Deus justo que comentamos no início, essa causa também há de ser justa, senão Deus seria injusto se escolhesse um dos seus filhos para mostrar o seu poder e escolhesse aquele para ficar doente, né, para mostrar os poderes de Deus, claro que isso aí é uma ignorância, de forma nenhuma, Deus vai precisar de fazer alguma coisa de ruim com o filho, né, para mostrar, é como aquele, aquele artista que faz a sua obra maravilhosa vai lá e destrói a obra para dizer eu destruí porque eu posso fazer de novo, não, o bom funcionamento da obra é que vai atestar a grandeza do autor, né, e é assim que Deus atesta a sua soberania com esse universo perfeito que criou para nós e adaptou as nossas necessidades por incrível que pareça é assim, a gente pode até não merecer, mas é assim, tudo o que a gente precisa nós temos, né, ele nos, ele coloca o espírito encarnado nos mundos com as necessidades que aquele mundo pode oferecer para aquela alma. Em o livro dos espíritos, Kardec faz um comentário na questão 921 que é muito boa, eu só botei um pedacinho aqui, nesta vida somos punidos pela infração às leis da existência corporal com males que são a consequência desta infração e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem daquilo que chamamos de nossas desgraças terrestres, nós a veremos na maioria das vezes, na grande maioria, como a consequência de um período, de um primeiro afastamento do caminho reto. Através desse desvio, enveredamos por um outro caminho que não é bom e de consequência em consequência caímos na desgraça. Então, nós somos os arquitetos do nosso destino, não é? Não tem nada escrito, tem designos de Deus, tem escolhas que fizemos, mas esse destino ele para aí. As escolhas que fizemos, nós vamos lidar com elas nesse mundo, aí sim, vai contar o nosso livre-arbítrio, como nós vamos encarar as situações escolhidas por nós mesmos. Então, nós não podemos ficar brigando com essa situação porque foi uma escolha que fizemos para resgatarmos um passado delituoso. daí a importância de nos resignarmos diante das situações. Mas vamos ver que resignação não é acomodação. O segredo é obediência. Eis a solução. Podemos reparar que todas as vezes que nós transgredimos alguma regra, que nós desobedecemos, seja ela qual for, a gente tem um prejuízo. A gente pode ver isso diretamente na organização física, que é o que está mais próximo de nós e mais notável para nós. Todas as vezes que nós transgredimos leis da nossa, da organização física, não é para todo mundo, porque o que faz mal para um pode não fazer para o outro, mas todas as vezes que a gente come, se alimenta com alguma coisa que a gente não pode, que não deve, que nos faz mal, pode nos causar alguma alergia, a gente passa muito mal. Uma pessoa que comer alguma coisa que causa alergia a ela, ela pode morrer, pode morrer disso. Então, é muito sério, quer dizer, são transgressões, porque qual é a regra? Não se alimente, deixe ou deixe ou deixe alimento que causa alergia, então não pode. A desobediência, essa regra, pode nos levar à morte. Então, isso é o que a gente tem de mais próximo assim, para a gente ver, né? E regras de trânsito, regras de toda sorte, não é? Transgredindo uma regra, podemos, se a gente vai fazer uma ultrapassagem num lugar perigoso, a gente pode encarar um outro carro e morrer ali. É fatalidade, não é não, é imprudência, é desobediência. Então, se nós obedecermos, nós temos uma chance maior de ser mais felizes nesse mundo quanto nós podemos ser, porque a felicidade, segundo Jesus falou, não é deste mundo. Então, nós temos vários exemplos no dia a dia, inclusive na história, na mitologia grega, eu sempre gosto de lembrar Orfeu e Eurídice, né? São dois, é um casal apaixonado que quando eles se casaram, ele é apaixonadíssimo pela mulher, ela fugindo de um estupro, né? De um pastor chamado Aristeu que gostou dela e queria, ela fugindo, pisou numa serpente e morreu envenenada pelo veneno da cobra e Orfeu, apaixonado, nunca mais tocou, ele era filho de Apolo. Então, ele recebeu uma lira do pai, ele encantava todos com a sua música, nunca mais ele cantou e ele resolveu descer até os infernos e encarar Hades, o Deus da morte e suplicar pela volta da sua amada. Ele cantou para todos, ele envolveu todos que Hades e Perseveres resolveram liberar, então, a sua grande amada, né? E Eurídice, então, voltou com ele, só que Hades impôs uma regra, uma condição, que ele só, ela iria subir atrás dele, mas que ele só olhasse para ela quando eles já estivessem fora da escuridão sob a luz do sol, que aí ele a teria de volta e ele foi seguindo, seguindo, foi passando por todas as situações difíceis, todos os espaços complicados, mas ele chegando já na beiradinha, ele quis ter certeza que ela estava ali, ele olhou para trás e aí então ela se desfaz e cai de novo lá no fundo, nas profundezas da morte e ele então fica sem a sua amada. Deus obedeceu a ordem de Hades, então, o que aconteceu? Perdeu a amada. Na Bíblia, nós temos a história de Ló, a mesma coisa, Sodoma e Gomorra, quando ela foi destruída, essas duas cidades foram destruídas, Deus mandou um anjo para salvar Ló com a família, mas ele disse, siga e não olhe para trás, ele foi junto com as duas filhas e a mulher resolveu olhar, virou uma estátua de sal. Então, nós temos várias outras histórias que mostram que a obediência é o caminho para o sucesso, para a felicidade, para o bem-estar geral. Na história infantil, a mais conhecida de todas, Chapeuzinho Vermelho, que desobedeceu e aconteceu o quê? Morreu na boca do lobo. Tem várias versões, uma diz que é a avó. Eu só fico imaginando a criança ouvindo esse horror que o lobo engoliu a avó dela e depois abriram a barriga do lobo e tiraram a avó viva. Olha, um terror. Eu fico imaginando o que pode se passar pela cabecinha da criança, porque eu não lembro o que se passou pela minha quando eu ouvi isso quando eu era criança. Mas é uma história horrorosa. Mas são aquelas coisas, as histórias infantis, a moral delas não é para a criança, é para os adultos. Só o visual que é para a criança. Eu adoro filme de criança, porque tem sempre um tema muito interessante, aborda muitas coisas importantes. Então, a obediência está presente em quase todos, todas as historinhas, em todos os setores da nossa vida. A gente pode ver isso. As lições do mestre ensinam em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Jesus ensinou isso todo o tempo. Duas virtudes companheiras da doçura. Embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade. Porque a gente fala, ah, mas eu, eu não sou vaquinha de prezebe para ficar obedecendo, eu não tenho sangue de barata, pois é. Mas é importante atentar para essa questão que todas as vezes que transgredimos causamos sofrimento a nós mesmos. Está no evangelho, nesse capítulo, que fala que a obediência, ela é o consentimento da razão. É interessante isso, mas é verdade. Todas as vezes que a gente para para analisar uma situação e vemos que devemos obedecer para evitar um mal maior, por quê? Porque colocamos aquilo ali ao cadinho da razão, a análise da razão e vimos que o melhor é obedecer, né? O melhor é obedecer. Então, isso é o consentimento da razão. Agora, sempre aceitamos? Sempre aceitamos essa situação? Ou ficamos revoltados, obedecemos porque não tem jeito? Muitas vezes obedecemos porque não tem jeito, não é? Mas a obediência, ela é o consentimento da razão, mas a resignação é o consentimento do coração. Então, quando o coração acompanha esse raciocínio, entende, aceita, isto é resignação. Nós nos resignamos diante do fato, então não ficamos revoltados. Então, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração que faz que a gente consinta e aceite as coisas que estão acontecendo. Frequentemente, desejamos controlar as situações, olha, o tempo todo, como a gente quer controlar tudo e todos o tempo todo. Queremos fazer as coisas acontecerem do nosso modo. Não vai ser dessa maneira. Vamos só sofrer. Porque nós não podemos controlar tudo, nós não temos esse controle nem esse poder. Igualamos a atividade à força e a passividade à fraqueza. Achamos que ser forte é controlar. E quando nós entendemos e nos resignamos, achamos que isso é fraqueza, mas não é. isso nos leva essa atitude de querer controlar tudo a uma luta constante, uma luta que parece que não tem fim. Até nos sentirmos exaustos e muitas vezes derrotados porque não podemos controlar toda a situação sempre. Não precisamos constantemente assumir esse controle das coisas, do emprego, dos relacionamentos, das situações, das pessoas. Queremos controlar até a vida das pessoas. Achamos que sabemos o que é melhor para as outras pessoas do que elas mesmas. Imaginemos que situação complicada. A única coisa que a gente pode fazer e deve é a nossa parte. Isso a gente pode controlar. Aquilo que está ao nosso alcance fazer a nossa parte e deixar que as coisas aconteçam. Porque o que não está ao nosso alcance não adianta a gente querer se meter porque não vai dar certo. Resignação é a entrega de nós mesmos a uma situação que foge ao nosso controle. Se não temos autoridade para aquilo, se não estamos no controle, temos que nos resignar para a gente poder agir diante dos fatos que se apresentam para nós. Em qualquer momento, todos podemos encontrar uma maravilhosa situação de paz nessa entrega. Porque não adianta brigar com aquilo que a gente sabe que não vai ganhar. Nós não temos controle sobre determinadas situações, então brigar para quê? Então, quando nós aceitamos, quando nós damos esse consentimento do coração, nós ficamos em paz, nós melhoramos, porque nós não podemos ficar o tempo todo brigando. Entregar-se não significa desistir e nem ceder. Não é nos acomodarmos diante da dor. É que o que é isso aí seria um sinal de fraqueza. A gente desistir, mas não é isso. Entregar-se significa força e coragem para reconhecer e enfrentar a situação que se apresenta e que não pode ser mudada. Não é aquelas situações que nós lemos no início aqui, aquela perda de queridos, acidentes que nenhuma prudência pode prever, enfermidades naturais. Nós não podemos mudar isso. Então, nós temos que ter força e coragem para enfrentar aquela situação que nós não podemos mudar. Não fomos criados para viver situações em que ficamos batendo a cabeça contra a parede o tempo todo. Não fomos criados para isso. Estamos aqui nesse mundo, nessa terra para aprender, para vivenciar nossas experiências, não para sofrer. Nós não estamos aqui para sofrer. A terra não é um vale de lágrimas, é uma escola, é uma escola que quando bem compreendida, quando seus alunos compreendem bem as situações, vão agir e vão melhorar e vão se aperfeiçoar. existe uma grande diferença entre entrega e uma mera abdicação, uma mera acomodação. Desistir é desesperar-se e dizer assim, não sei mais o que fazer, é o fim, acabou. E entregar-se significa tomar as atitudes necessárias para, se não resolver, minimizar as situações que se apresentam para nós. Como nós podemos agir quando a gente não consegue raciocinar e nem pensar porque está tão revoltado, tão com auto comiseração, se achando tão vítima das situações? A gente não age, não agindo, a gente não melhora, nós temos que enfrentar as situações que se apresentam para a gente. Quando desistimos, nós rejeitamos a vida que temos e isso é ruim porque nós não sabemos quanto vamos ter nova oportunidade para a gente reencarnar e colocar aí atividades para nos aperfeiçoarmos. E quando nos entregamos, nós a aceitamos exatamente como ela é e como se apresenta no momento. As coisas mudam, tudo muda, nada fica estagnado, hoje está muito ruim, amanhã estará melhor, tudo se renova na natureza, nós precisamos ter paciência e compreender melhor isso. Quando negamos a situação ou nos voltamos contra ela, nós estamos desistindo. Não se pode negar situação nenhuma, se ela se apresenta para nós, ela tem que ser enfrentada. Não adianta negar, isso não vai resolver o fato. Quando nos voltamos para ela e não contra ela e a acolhemos tal como ela se apresenta, estamos nos entregando. Mas não é uma entrega acomodada, é uma entrega, é uma aceitação. Essa entrega é no sentido de aceitar a situação para que a gente possa agir. qual é o sinal, qual é o momento que a gente encontra assim, para a gente dar aquele basta, chega, não posso mais viver assim. O sinal de que é hora de aceitar acontece quando nos sentimos exaustos por tentar controlar uma situação ou vencer uma batalha que não está ao nosso alcance. Aí a gente entende isso, não adianta, vamos ter que mudar de tática, vamos mudar de curso, não está dando certo isso. Então, se a gente fica ali fazendo sempre a mesma coisa, nós vamos obter sempre os mesmos resultados. Então, algo precisa mudar se não está bom. Quando um time não está legal, se não mexer, vai perder mesmo. Então, tem que mexer. Se tiver bom, a gente continua. Essa luta nos impede de viver o momento presente. A gente não consegue aproveitar nada. Quando a gente está brigando com a vida, quando a gente está lutando contra ela, a gente não consegue aproveitar nada de bom que acontece na nossa vida. Impede relacionamentos alegres, descontraídos, destrói a criatividade, perturba a nossa felicidade, a nossa satisfação, porque as coisas podem acontecer, mas elas não têm que necessariamente nos fazerem felizes, impedir que a nossa vida continue, porque problema todo mundo tem e sempre vai ter. Nós não estamos aqui para fazer turismo. A luta constante, ela gera um medo, que causa aquela falsa convicção de que precisamos controlar todo o tempo todo e todos os aspectos da nossa vida. Nós não temos esse poder, não somos onipotentes a esse ponto. ninguém sabe de fato o porquê as coisas acontecem. A gente se faz essa pergunta, quando alguma coisa acontece, gente, mas como, porquê que isso aconteceu? A gente não sabe e nem podemos obter todas as respostas que a gente gostaria. Sabe que tem algo necessário, uma lição para que aprendamos diante daquele fato. Mas a gente não sabe porquê que as coisas acontecem e como elas vão acontecer e quando a gente não sabe. O problema é que a gente acha que a gente tem que saber, mas a gente não sabe. E fica brigando o tempo todo, aí começa a ficar com ansiedade, pressão sobe, e aí fica doente. Aí arranja mais um problemão para poder cuidar. Viver exige humildade. Humildade para reconhecermos a nossa impotência em algumas situações. Porque a vida, ela é um mistério, a vida se apresenta para nós como misteriosos, porque a gente não sabe o que está para acontecer. Fizemos uma escolha de provas, mas isso não está no nosso nível de consciência, está presente no nosso arquivo mental, mas não está no nosso nível de consciência. A gente não sabe qual vai ser o nosso momento disso ou daquilo, não é? A gente está bem agora, pode daqui a pouquinho não estar. Então, é um mistério para a gente os acontecimentos aqui embora estejam presentes no arquivo mental, que foi uma escolha nossa, mas não está no nosso nível de consciência. Então, a gente não consegue saber tudo. A cada momento, cada um de nós está passando pelo processo de ser e de tornar-se. E, muitas vezes, esse processo é dolorido. Muitas vezes, temos que abdicar, renunciar muitas coisas. ferir nossos interesses. Isso tudo dói, mas isso faz parte da vida. Quando nos desapegamos e nos entregamos, quer dizer, aceitamos a nossa situação, liberamos as imagens mentais de como as cores deveriam acontecer e aceitamos o que a vida está nos trazendo. Porque, no momento que a gente aceita isso, nós podemos fazer a nossa parte. A gente pode encontrar meios de minimizar situações e até mesmo de resolvê-las quando é possível. A verdade é que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Temos que parar de insistir em sempre saber o que é certo. O que é certo a gente não sabe. Quando às vezes a gente tem que tomar uma decisão, a gente fica na maior dúvida, pede socorro a um, conversa com o outro, porque a gente também não sabe exatamente o que é certo. Existe uma forma da gente acertar mais, é nos colocarmos no lugar da outra pessoa que vai receber aquela nossa atitude, se a gente gostar, a nós temos que tomar determinadas atitudes que nós não gostaríamos, mas também isso faz parte da nossa vida. A tendência de nos tornarmos controladores nos faz esquecer de como é proveitoso ser estudante e aprender coisas novas com os outros. Aquela pessoa que tudo ela sabe, só ela que sabe, só ela que entende, tudo ela sabe, ela controla tudo, ela perde oportunidades valiosas de aprender, de receber um colinho, de receber uma ajuda, ela não sabe, ela não sabe, porque ela está sempre tentando controlar situações que não estão nem ao alcance dela. Então, como é bom muitas vezes, é igual aquela pessoa, não é gostoso às vezes, a gente sentar do lado do carona, ter ao volante um bom motorista que vai nos conduzir em determinados momentos, isso é muito bom, muito bom. Então, a gente se sente ali melhor, mais acomodada numa situaçãozinha e fica mais feliz de não estar sempre no controle das coisas. Então, a gente esquece de como é bom ser estudante e não mestre em algumas situações. a tendência de nos sentirmos controladores faz a gente esquecer coisas importantíssimas nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Resistirmos é receber ideias diferentes e a viver novas experiências, mesmo nas pequenas coisas, quanto a gente resiste com isso aí. Então, até mesmo nas pequenas coisas a gente resiste, resiste e quer controlar. O fato de nos recusarmos a aceitar situações que não podemos mudar nos deixa exaustos, cansados, esgotados, nervosos, irritadíssimos e ninguém nem pode falar com a gente. Priva-nos do poder de paz. A gente não tem paz, nem dorme direito. retomamos esse poder e recuperamos a paz de espírito quando aceitamos as coisas do jeito que elas são. É importante isso. Se não pode mudar, tem que aceitar, senão só vamos sofrer. Quando nos entregarmos, perdão, quando nos entregamos, é como se dissessemos assim, vou ser feliz agora, vou entender, vou aceitar a situação, não posso mudar, não posso fazer nada. Então, é importante que a gente reconheça isso. Por outro lado, quando nos recusamos a essa aceitação, é como se dissesse, não posso de jeito nenhum ser feliz com essa situação do jeito que está. Ora, vai mudar? Será que vai? A situação pode não mudar, e aí? Vai ser infeliz para o resto da vida? Não é melhor aceitar? Não é melhor compreender? Ser mais brando, ser mais pacífico, para poder sofrer menos? Será também que a situação que a gente imagina é realmente a única boa? Às vezes não é porque a gente não sabe nem o que é melhor para a gente, muitas vezes aquilo que a gente está desejando tanto, não é a melhor coisa, não é a melhor solução, não é o melhor para nós. Será que não existem outras circunstâncias e situações que nos trariam alguma paz e que a gente não está enxergando? Às vezes um amigo vem e fala, fulano, pensa, vai ser melhor para você desse jeito, a gente esbafurido, com a cabeça cheia, a gente não aceita. Ora, xícara cheia não entra mais líquido nenhum. Então, se a nossa cabeça estiver cheia de revolta, não entra nada ali para a gente fazer uma comparação e os amigos não conseguem nada, os amigos espirituais, o espírito protetor não conseguem, nós estamos lotados, como aquele jovem que chegou para o sábio querendo aprender as coisas, muitas coisas que ele gostaria de saber. Aí, primeiro, ele o convidou para um chá, aí deu a xica para o rapaz e começou a colocar o chá e não parava, e transbordando, e transbordando, aí o rapaz falou, mestre, está caindo, está transbordando, ele falou, é assim que você está, você está transbordando de conceitos, como eu posso te ajudar, se nada cabe aí, né, então a gente na nossa vida a gente tem que fazer isso, criar espaço, criar espaço para que novas coisas possam surgir, novas ideias que possam nos ajudar a vencer o nosso dia a dia. Agora, não se trata de aceitar tudo o que acontece, vamos pensar, né, isso não, nós não aprendemos isso na doutrina espírita, as coisas, muitas vezes o mal se faz presente porque o bem se recolhe, os bons se retiram, né, então o mal faz presença, não é por aí, não é aceitar tudo o que vem, se não estamos satisfeitos com algo que podemos mudar, tomemos providências para mudar, temos que fazer alguma coisa, porque ficar lamentando e reclamando não resolve, seja o que for, lamentação não resolve problema, preocupação muito menos, então se é uma situação que nós estamos vendo que a gente pode mudar, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente, né, vamos fazer por nós, nós temos a compaixão que nós temos que ter com as pessoas, nós temos que ter conosco também, a gente tem que ter por nós, nós temos que ter compaixão por nós também, temos que ser alvo dessa mesma solidariedade, dessa mesma caridade que oferecemos às outras pessoas, e às vezes a gente não tem isso por nós, a gente se cobra demais e acha, não pode ser assim, então nós temos que reconhecer muitas vezes que precisamos não só de nos ajudarmos, quanto também de receber a ajuda, entregar a vida como ela é, pode transformar milagrosamente as situações, existem situações que consideramos obstáculos intransponíveis à nossa felicidade, e no entanto pode não ser, é só uma questão de parar, de esvaziar a cabeça, pensar, encontrar o caminho e trilhar o caminho certo, a vida nos fornece as ferramentas para que cumpramos o nosso destino, quando deixamos que as coisas sigam normalmente o seu curso, sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma coisa boa para acontecer na vida da gente, mas nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e tumultuados, revoltados, a gente não tem, não tem esse momento, a gente não consegue enxergar, não consegue ver, é igual quando a gente está procurando uma coisa com muita pressa, está ali na nossa frente a gente não vê, aí o outro que chega e fala está procurando o que? Ah, estou procurando minha chave, ué, está aqui, ué, mas como que eu não via? Não viu, porque estava cego, cego pela pressa, né, pela ansiedade, é isso, então na vida também, quando nós ficamos cegos de preocupação e de revolta, não consegue enxergar a saída não, a vida nos fornece todas as ferramentas, basta que a gente as utilize, quando nos revoltamos contra Deus, achando-nos vítimas do mundo, quando brigamos com a vida e não por ela, acabamos isolados na própria dor, aí como hipono, né, o beléron fonte a devorar o próprio coração, e aí devoramos o nosso e procuramos devorar o dos outros, às vezes eles se mandam, né, porque ninguém aguenta, felizes quando conseguem sair, senão a gente devora o próprio e o do outro que está do lado, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento com prelúdio de cura, ninguém, claro, vai ficar dando pulos de alegria porque está sofrendo e vai evoluir com isso, ninguém quer isso, ninguém está pedindo isso, apenas que a gente aceite a situação que a gente não possa mudar, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz assim, se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito quitar-te-ei, do restante ficarás livre, se não o fizeres atormentar-te-ei até que pagues a última parcela, não nos sentiríamos felizes com isso? Imaginemos, a gente tem uma dívida astronômica e a gente não consegue pagar, aí vai negociar, renegociar essa dívida no banco, aí o banco fala, olha, eu vou te cobrar 20% só da sua dívida se você me pagar agora e você ficar livre dela, ora, vamos dar pulos de alegria, vamos fazer tudo e vamos ficar felizes com isso, mas é assim que a vida se apresenta para nós, a cobrança é muito menor do que a gente poderia receber da fatura divina, tal o sentido das palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres, estarão livres, se porém o homem ao quitar-se de um lado endividar-se do outro jamais poderá alcançar a sua libertação, então é aquela situação, fazemos uma escolha de provas, viemos para esse mundo, não nos resignamos diante das situações, nos revoltamos, vamos fazer o que? Não vamos resgatar, ainda vamos adquirir nova dívida, acumular dívida, isso aí seria uma das piores coisas que a gente podia fazer, na nossa vida aqui na terra, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há qualquer que seja ela que não acarrete forçosa e inevitável punição, se não for hoje será amanhã, se não for na vida atual será noutra, aí são as causas anteriores, aquelas que nós já não podemos mudar, doenças que trouxemos no nosso mapa cármico, que estão no perespírito aí, só para esperando o momento para eclodirem, essa a gente não pode mais fazer nada, nós vamos ter que combatê-la, agora aquelas que a gente está adquirindo por vícios, por excesso, mau uso, livre-arbítrio, isso é uma bobagem, porque nós vamos ter que dar conta dessas também, logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contrairemos, mas não é porque estamos acusando Deus e Ele vai nos castigar por isso, não, é pela incompreensão, a maior dor que podemos sentir nessa terra é aquela que chega pelas portas da inconformação, essa é a maior de todas, tenhamos certeza disso, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a sua vida terrena, nós podemos minimizar, podemos até ter suspensos determinadas provações pelo bom uso do livre-arbítrio, muitas vezes uma pessoa vai fazer um exame, aí o médico constata que ela teve uma doença, aí pergunta, ela fala, não, mas eu nunca tive essa doença, não, mas tem aqui as cicatrizes, os efeitos dela e ela passou pela doença sem saber que tinha, quer dizer, os amigos espirituais cuidaram disso e ela nem ficou sabendo que tinha, né, por quê? Porque os méritos eram grandes, então da mesma maneira que a gente adquire dívida, a gente salda dívidas e nem sabe que pagou, né, vai saber num determinado momento, nós precisamos de outra coisa importantíssima, além da obediência, a paciência, paciência é uma virtude, quando nós temos, a gente não perde, a gente fala assim, ah, eu perdi a paciência, perdeu nada, paciência é virtude, virtude adquirida não se perde, é que a gente nunca teve, a gente teve tolerância, uma coisa em que passava longe de paciência, mas nós precisamos ter paciência, é uma das lições valiosas da paciência, é essa aqui, nem sempre conseguimos o que queremos, mas sempre recebemos o de que precisamos, mesmo que isso não se encaixe na nossa expectativa, então é ter paciência para passar pelas situações que a gente não gostaria, mas tem que passar, o problema vai além do desconforto de ter que esperar, que a pessoa fala assim, ah, eu não tenho paciência não, eu não espero não, mas vai além disso, muito além, muitos não sabem conviver com as coisas e as situações exatamente como elas são, aí são pavinhos curtos, qualquer coisa explodem, são irritadíssimos, ainda conseguem as influenciações inferiores para se juntar àquele astral horrível, porque não sabem conviver com as coisas como elas aparecem, mas não tem outro jeito, não tem outra saída, a chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo, em desenvolver a fé de que existe um plano que desconhecemos e é muito maior do que nós, muito maior do que aquele que a gente faz para nós, quem nunca passou pela experiência de ver seus planos totalmente invertidos e fala, gente, nada do que eu planejei aconteceu, porque não era para acontecer, não era, né, e muitas vezes nos salva de situações que iriam nos fazer sofrer, não teremos nenhuma experiência na vida enquanto não estivermos prontos para ela, quando o aluno está pronto o professor aparece, isso é um ditado verdadeiro, enquanto não entendermos e confiarmos que as coisas acontecem no seu devido tempo, vamos sofrer, tudo tem um tempo para acontecer, a natureza nos mostra isso, a planta germina na época certa, no mês certo do ano, não adianta que ela não vai germinar se não for o tempo dela, a safra dela, né, então, a gente não aprende, a natureza está aí mostrando, mas a gente não aprende, tudo tem uma finalidade, tudo acontece para que possamos receber as lições de que precisamos, só que a gente não vê, não enxerga ou não quer enxergar, né, pior é isso, precisamos compreender que existe um poder maior no mundo, existe uma inteligência suprema que criou e mantém esse universo e se não errou em nada nesse universo não erraria em nós seus filhos queridos sua melhor criação por que sua melhor criação né, ainda tem lá no evangelho no velho testamento que Deus se arrependeu de ter feito homem, imagina que horror ver se Deus ia se arrepender de alguma coisa está escrito isso lá tanto que ele se arrependeu que ele escolheu Noé para juntar os casais e botar numa arca porque ele ia destruir a criação dele porque o homem se tornou mal jamais é lenda isso aí é má interpretação isso aí é bobagem imagina Deus se arrepender de alguma coisa né, e ele não ia se arrepender do ser mais importante da criação mas por que mais importante porque somos os únicos capazes de fazer considerações por Deus sobre ele sobre tudo que existe né, a inteligência nos fez a sua imagem e semelhança no poder de criar de amar sem limites então nós somos os únicos seres da criação de Deus que podemos fazer consideração a respeito dele que um dia vamos entender a sua natureza os astros maravilhosos as estrelas estão muito aquém disso não vão chegar lá a não ser no processo todo de evolução né que vão aí do átomo arcanjo que ele mesmo começou por ser nato agora nós somos os seres mais importantes da criação somos os únicos capazes de considerar alguma coisa a respeito de Deus precisamos então compreender que existe esse poder maior confiar em que todas as coisas avançam em direção ao bem mesmo quando não reconhecemos nem compreendemos o que está acontecendo isso é fé ter paciência é ter fé é compreender que mesmo que as coisas não andem do jeito que a gente quer é o melhor que pode nos acontecer não tem acreditado que nada é tão ruim que não posso piorar acredito que é verdade então do jeito que está é o melhor que pode estar para nós porque estamos necessitando daquela lição não é por acaso que o nome paciente que significa uma pessoa que está sendo submetida a um tratamento médico e o adjetivo paciente né fulano é paciente que quer dizer tolera né a calma as aflições não é por acaso que essas duas conotações aí são relacionadas porque a palavra vem do do vocábulo pati que quer dizer suportar né aguentar suportar a índia nos ensina quatro leis da espiritualidade que nós encontramos todas aí porque tudo que é verdadeiro se junta né Jesus teve seus precursores a terceira revelação a última veio por conta dos espíritos que também foram preparados para isso que é a doutrina espírita então a índia um berço né maravilhoso de ensinamentos com alto seco for rir todos os precursores do cristo todos eles trazendo verdades maravilhosas né então ela tem quatro leis da espiritualidade a primeira diz a pessoa que vem é a pessoa certa aquela pessoa que surge na nossa vida seja da forma que for de como for é a pessoa que estamos precisando naquele momento ninguém entra na nossa vida por acaso todas as pessoas ao nosso redor interagindo com a gente tem algo a nos fazer aprender avançar em cada situação mesmo quando a coisa não é boa que a gente fala assim poxa fulano foi aparecer na minha vida diz lá não não foi errado não tinha que acontecer daquela forma era importante aquela lição que ele tinha para nos dar a segunda lei diz aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido vamos deixar essa condicional ser de lado ah mas e se e se nem se nada se aconteceu porque tinha que acontecer era dessa forma fazia parte da nossa escolha era importante para o nosso aperfeiçoamento tudo certo a terceira diz toda vez que você iniciar é o momento certo quantas vezes a gente faz tem que fazer alguma coisa e vai deixando 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 aí de repente a gente faz e tudo melhora a gente fala gente por que que eu já não fiz isso há mais tempo porque não estava na hora porque se tivesse feito há mais tempo não ia ter o mesmo resultado nada acontece fora do seu momento a quarta diz quando algo termina termina isso é fato quando algo termina termina não vamos ficar nos prendendo a isso simplesmente assim se algo acabou em nossas vidas é para nossa evolução por isso é melhor sair ir em frente e se enriquecer com a experiência que teve não é por acaso que estamos lendo esse texto agora se ele vem a nossa vida hoje é porque estamos preparados para entender que nenhum floco de neve cai no lugar errado tudo tem um momento certo para acontecer um momento de paciência na nossa vida pode evitar um grande desgaste e um grande desastre também e um momento de paciência pode arruinar uma vida inteira um momento de impaciência pode arruinar uma vida inteira uma transgressão uma desobediência pode desgraçar a nossa vida precisamos evitar a impaciência porque já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim não adianta correr não adianta ter pressa a realidade é essa então vamos aceitar porque Deus é um pai amado querido que não abandona seus filhos que está sempre a velar por nós a olhar por nós então que a gente possa acalmar nosso coração e aceitar as coisas que estão vindo se a gente não pode mudar porque não é por acaso que essas coisas estão acontecendo na nossa vida não é nós temos outra recomendação aqui importante de Kardec que diz assim possuímos em nós mesmos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa força e muito além dos limites da nossa esfera corpórea se seu navio não chega nade até ele isso é de Jonathan Winters e Aristóteles recomenda somos o que fazemos repetidamente por isso o mérito não está na ação e sim no hábito muita paz para todos que a gente continue a estudar essa doutrina maravilhosa que tanto acalma e acalenta o coração em todos os momentos da nossa vida muita paz em todos vocês a gente que